Embora mais um candidato a vereador é assassinado, Oswaldo da Costa Silva, conhecido como Ratinho, foi morto a tiros quando saía de casa em Nilópolis e mais uma vez na Baixada. Em nove meses, doze políticos foram assassinados por lá. Melissa Munhoz, a minha loura, conta a história. Rodu. Oswaldo da Costa Silva, de 56 anos, conhecido como Ratinho, foi morto na porta de casa em Nilópolis, onde era candidato a vereador. O político tinha recebido umas pessoas em casa para uma reunião e saía de carro por volta das sete e meia da manhã, quando um homem se aproximou a pé do carona e efetuou vários tiros a queima-roupa. O motorista do vereador trouxe a vítima até esse hospital particular, que fica a um quarteirão do local do crime. Mas Oswaldo já chegou morto. Era uma pessoa muito popular. Ele dizia, não, não preciso de ninguém, eu não tenho inimigo. Ratinho era secretário de meio ambiente da prefeitura e se licenciou do cargo para concorrer à Câmara de Vereadores. Ele já foi vice-prefeito duas vezes e vereador, sendo o mais votado. Oswaldo é o décimo segundo político a ser assassinado na Baixada desde novembro. O prefeito de Nilópolis, Alessandro Calazans, não tem dúvidas da motivação política do crime e pediu empenho da polícia nas investigações. Uma covardia o que fizeram. Vou estar usando todos os meios que a gente possa usar para cobrar do governo do estado, da delegacia especializada em homicídios, para que possa ir atrás e identificar os assassinos. Agora são duas coisas que a gente tem que pensar. São 12 em nove meses, né? Primeiro que a gente já mostrou das imagens mais absurdas, né, doutor Marcos, aqui, de execução na Baixada. Agora a gente está vendo mais uma vítima. Isso daí também poderia ser organização para tentar amedrontar, fazer com que as pessoas desistam de candidaturas, como também... ou apenas casos isolados, que eu acho difícil, já são 12. É, Isabela, eu conversei hoje pela manhã com o doutor Luiz Otávio. Provavelmente ele vai ficar com esse caso em específico. A gente estava trocando uma ideia e a gente chegou mais ou menos à mesma conclusão. Eu não acredito que os 12... Tenham mesmo? Tenham... é, obviamente, eu, a gente, nós, acreditamos na mesma motivação, mas não de um mesmo grupo. Tipo alguém organizando para fazer uma carne piscina e matar. Para fazer os 12, porque seria mais fácil investigar. É, a gente tem certeza que um ou outro é ação e reação, né? Matou lá, matou cá. Mas esse cenário todo que se faz hoje na Baixada Fluminense é fruto de uma cultura de lá, cultura da bala. E eles estão achando que ainda não mudou isso. Que o panorama é o mesmo de anos atrás. Assim como também o voto do Cabresto, né? Vão se dar muito mal, né? Apesar de a gente acreditar que não é a mesma quadrilha, a mesma organização, o mesmo bando, o mesmo ajuntamento de vagabundos, porque isso não são políticos, são vagabundos, que estão matando com motivações políticas lá na Baixada. Cada um vai ter o seu remédio, cada um vai ter a sua resposta. Vamos com a Loura? Vamos lá, Melissa Munhoz ao vivo, direto da Baixada Fluminense, que tem mais informações. Para esse caso, a polícia trabalha, a partir de agora, como, Mel? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, delegado. Não está descartada realmente a hipótese de crime ter sido motivado por questões políticas. O candidato a vereador Ratio era muito querido aqui em Nilópolis, um dos vereadores mais votados nas últimas eleições. Por isso, ele decidiu se candidatar novamente a esse cargo. Ele que também foi secretário municipal de meio ambiente daqui de Nilópolis e vice-prefeito duas vezes. Eu estou aqui em frente ao hospital, para onde ele foi trazido na tentativa de socorrer, mas ele levou pelo menos seis tiros a queimar roupa e aí já chegou morto aqui a unidade. Aqui na porta do hospital, o prefeito pediu empenho das investigações por parte da polícia da divisão de homicídios da Baixada Fluminense e realmente disse que não tem dúvidas de que seja motivação política. O corpo do candidato a vereador Ratinho acabou de sair daqui do hospital, no cargo da Defesa Civil, e foi levado para o IML de Nova Iguaçu. E de lá vai ser encaminhado para o cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, onde está programado o enterro para amanhã. O Ratinho deixa a esposa, duas filhas e um casal de netinhos pequenos. Isabele? Inclusive, a gente viu as imagens do desespero da família e o que chama atenção nesse caso, Mel, é justamente isso, né, doutor Marcos? A gente viu os outros crimes. Eu não me lembro dos dois, são muitos casos, desculpa se eu estiver cometendo algum erro, mas com uma pessoa com tanta visibilidade, visibilidade política, visibilidade no meio político e também junto à população. Ele foi, né, Mel, você falou, secretário do meio ambiente, vice-prefeito e entre os vereadores mais votados. É, eu, pelo que eu lembro também, esse aí é o que tem mais expressão, quer dizer, o negócio está evoluindo, está na hora da polícia civil dar aquela resposta que a gente sempre sabe dar e a gente sempre deu. São casos que vão desde Seropédica, passando ali, até Nilópolis, né, que já faz divisa ali com o Rio de Janeiro, ali com a Chieta. É a hora, assim, da DHBF, tenho certeza que a DHBF vai entrar. Qual é a maior dificuldade agora? A maior dificuldade é ouvir testemunhas que tenham coragem de falar? Sim, a dificuldade aí é encontrar testemunhas, sim, mas, geralmente, do lado da vítima, sempre há uma revolta e há uma vontade de falar, uma vontade de colaborar. O crime de homicídio, ele não é tão difícil de investigar, como eu já disse aqui, quanto o crime de latrocínio. O crime de homicídio sempre tem uma história... Sempre tem uma ligação a partir da vítima. Uma história anterior, sempre tem uma ligação autor e vítima, é mais fácil. De repente, não o autor, que pode ser uma pessoa que foi mandada a fazer. Exatamente, na maioria das vezes. Mas quem é um autor intelectual, que a gente chama, quem organizou tudo, quem arquitetou tudo, certamente tem uma ligação aí com essa vítima.